Bom dia, é uma alegria receber essa viatura destinada ao patrulhamento escolar. Ela vai propiciar que a Polícia Militar tenha melhores condições de dar segurança para a comunidade escolar. Essa viatura foi entregue hoje através da emenda parlamentar do deputado estadual Maria Clara. Tudo isso fica muito grato. É uma jovem deputada que em pouco tempo já tem mostrado um compromisso com as áreas de segurança pública aqui na nossa região. Nós temos diversos portfórios de serviço, o patrulhamento escolar é um deles. Nós temos o patrulhamento rural, o patrulhamento ordinário, o Vale de Segurança Comunitária. E através da necessidade a gente vai remanejando o efetivo hora para cá ou hora para lá para atender a demanda. Ontem mesmo nós lançamos aqui em patrocínio a Operação Safra Segura. A gente tem um foco especial aí na produção rural. O patrulhamento escolar é uma constante preocupação que a gente tem para dar segurança e tranquilidade para alunos, familiares e trabalhadores na área de educação. Esse ano a gente teve uma crise, na verdade, uma crise de medo nas escolas. Daí a Polícia Militar lançou a Operação Proteção Escolar. Essa operação já teve muita força numa semana onde existia um medo muito grande, mas o patrulhamento escolar continua sendo feito continueiramente. Qual é a estratégia da Polícia Militar? Ocupar pontos estratégicos nas escolas e manter uma constante interlocução. no mercado escolar, na área de profissionais que trabalham, professores, diretores, pais de alunos e os próprios alunos. Para isso, inclusive, há a rede de proteção escolar, onde constantemente há uma troca de informação para que a Polícia Militar possa atender pontualmente a demanda de cada segmento.